Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de gráfico de função afim. Vamos lá? Vamos pensar. A representação gráfica de uma função mostra pontos dos pares ordenados. Mas além desses pares ordenados, quais outros pontos são importantes de observarmos? Tem alguns pontos aí que são chaves, gente. Então, uma reta é formada por infinitos pontos. Lembra disso, né? Infinitos. Mas, entretanto, porém, uma única reta passa por dois pontos distintos. Você tem dois pontos diferentes e existe uma única reta que passa por eles, tá bom? Lembra da forma geral da função afim? Nós vamos usar ela, aquele tipão geral dela. y igual a x mais b, certo? Então, o que nós fazemos aqui? Pegamos alguns pontos do gráfico. Então, dessa reta vermelhinha ali, ok? Para x igual a menos meio, eu tenho zero. Porque a final corta no menos meio. E para x igual a zero, eu tenho y igual a 3. Aí eu vou usar a minha função geral, ó. Eu tenho valores aqui, tenho x e y. Então, eu substituo na forma geral x e y e eu tenho uma função, uma equação com a e b. A princípio, eu não resolvo nada, porque tem duas letras, né? Mas, se eu inserir o segundo valor, olha aqui, ó. x igual a zero e y igual a 3, eu consigo o b. Na verdade, o b não precisa nem fazer conta. Deixa eu te contar um segredo. O b é onde corta no eixo y. Ficou fácil, né? Tendo o b, eu consigo substituir e encontrar o valor do a também, ó. Certo? Então, não pode esquecer que o b é onde corta no eixo y, porque facilita demais a vida da gente. Tendo o b igual a zero, eu substituo na primeira e eu consigo que o a vale 2, ó. Se o b vale 3, isola a letra, letra para um lado, número para o outro, eu tenho que o a vale 2. Então, se eu tenho o a, eu tenho o b, eu tenho a minha função. Basta eu juntar tudo, tá bom? Então, a forma geral é a x mais b. Se eu tenho que o a vale 2 e o b vale 3, eu tenho a função, ó. Y igual a 2x mais 3. Se você reparar, é exatamente a funçãozinha que está escrita ali, ó. Nesse caso, a gente não precisava descobrir. Mas para te mostrar que é possível, dado o gráfico, você pega uns pontinhos lá e consegue determinar qual é exatamente a função ali, representada, ok? Então, olha lá, ó. Certinho com o que já estava no gráfico. Então, é possível você fazer essa análise com todos os gráficos que aparecem, que tem alguns pontinhos marcados. Na verdade, você precisa de 2. 2 pontos determina uma reta, né? 2 pontos que você tenha lá, seja que corte no eixo x e y ou não. Se cortar no eixo x e y, fica mais fácil. Mas se não cortar, você consegue do mesmo jeito, usando a forma geral. Y igual a x mais b, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre noção de gráfico de função afim. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri